E a prefeitura de Itajobi decretou luto oficial de três dias depois do acidente que matou cinco pessoas na madrugada de hoje. As vítimas eram trabalhadoras rurais. O acidente foi na rodovia Roberto Mário Perosa, próximo ao Shoa. Segundo a polícia, o motorista do carro teria perdido o controle da direção e rodado no meio da pista. O condutor de um caminhão carregado com ração, que seguia no sentido contrário, não conseguiu desviar e bateu na lateral do veículo. Com o impacto, o automóvel ficou destruído e partido ao meio. Cinco pessoas que estavam nele morreram na hora. As vítimas, entre elas um casal, tinham entre 39 e 56 anos. Eles tinham saído de Itajobi e seguiam para Jales, para trabalhar na colheita de tangerina. O motorista do caminhão nada sofreu. A polícia vai investigar as causas do acidente.